Bruno da Escola de Sites e eu tava analisando um site de um aluno nosso lá na comunidade e eu observei vários erros que são bem comuns de design e eu queria trazer um deles aqui pra vocês que é o uso de cores na hora da criação de um site. O que que acontece? É que eu nem tô com a cor real aqui, mas se a gente olhar no site dele tá uma cor de fundo que é muito chamativa. Tem um módulo lá no curso Sites Lucrativos que eu falo sobre isso, que é sobre teoria das cores. Mas o que que eu falo? Que não é muito interessante você usar cores com muita saturação que são cores bem chamativas em fundos muito grandes. Essa é uma cor aqui, quanto mais saturação tem uma cor, mais vibrante ela vai ser e eu gosto de usar somente para destaques. O que que é um destaque? É aqui a cor da divisão, é a cor talvez de um título que não seja muito grande a cor de um botão, de um ícone, alguma coisa do tipo. Aí é interessante você usar cores com uma saturação alta. Mas quando você usa elas num fundo, provavelmente vai ficar carregado, poluído visualmente. A pessoa vai bater o olho assim e vai ficar tipo, cara, tem alguma coisa errada nisso aqui. Se você bate o olho e não sai. Se você bate o olho em uma sessão e você tá com essa sensação, muito provavelmente é por causa que a cor de fundo tá com uma saturação muito grande. Vou mostrar um pouquinho mais na prática sobre isso. Vou vir aqui em editar essa sessão. Vamos brincar um pouquinho aqui com essas cores pra vocês visualizarem melhor. Aqui ele tá com esse amarelo e esse amarelo tá nesse ponto aqui desse nosso mapa de cores. Quanto mais pra direita eu coloco essa cor, mais vibrante ela fica. Isso pra qualquer cor aqui. Por exemplo, esse azul aqui vai ficar um azul muito forte. Esse verde aqui tá um verde também, tipo tá estourando, rosa a mesma coisa, tá? E quanto mais eu jogo pra esquerda, menos saturação vai ter essa cor. Então você pode ver aqui que ela tá ficando bem um tom bem mais pastel, bem mais fraco e fica mais agradável pro seu olho. Então uma das coisas que a gente poderia fazer aqui nessa imagem de fundo é diminuir um pouquinho essa saturação. Claro, toma cuidado pra também não ficar uma coisa meio pálida, meio sem vida. É uma escola, você quer ter uma pegada alegre e tal, mas eu achei que talvez essa cor aqui esteja demais pra uma sessão inteira, tá? A gente poderia, tipo, trabalhar ali uma cor com um pouco menos de saturação, já que vai ser um fundo. A outra coisa que a gente pode fazer, e eu não sei se tá dando pra ouvir um monte de cachorro latindo aqui fora, mas a outra coisa que a gente pode fazer é que, já que a gente tá usando uma cor forte e profundo, a gente vai compensar isso não usando cores fortes dentro da nossa sessão, ou pelo menos saber usá-las muito bem. Se você não entende muito de teoria das cores, a minha recomendação é, use poucas cores. Não inventa, ah, vou fazer um site todo colorido e cada hora vai ter uma sessão diferente, com uma cor diferente, com um ícone de cor diferente. Cara, provavelmente seu site vai ficar poluído visualmente. Então se você tá começando, minha recomendação é sempre use sessões de cores mais neutras e coloque ali algumas cores de destaque pra pontuar elementos específicos. Não inventa, não dá a doida de fazer muita coisa, senão, porque provavelmente a estética desse site vai ficar um pouco carregada, beleza? E aqui tem várias coisas que a gente poderia fazer, a gente poderia simplesmente tirar esse fundo e mudar a cor, ou diminuir um pouco o tamanho desse elemento, que ele não vai ter preenchimento tão grande com uma cor forte. Talvez mudar pra uma cor complementar, tipo um azul um pouco mais escuro. Vamos fazer aqui alguns testes, por exemplo, se a gente jogasse aqui pra um azul com não tanta saturação e um pouquinho mais escuro pra dar um contraste. Olha, essa cor aqui talvez seja interessante da gente trabalhar, não sei, realmente não tinha testado isso aqui ainda, mas pode ser que fique legal. E claro, a gente vai usar a mesma cor em todos os pontos que a gente queira destacar, beleza? Então aqui, no título e também no botão do formulário. Poderia ser uma opção aqui pra gente, ó, percebe que tá ornando melhor. Por quê? Porque eu usei uma cor mais ou menos complementar aqui do amarelo. Ainda assim, o que eu não gostei muito dessa estrutura, é que a gente tá tirando toda a atenção do garanta agora o seu super presente. Desse título aqui, ele não tá muito aparente, tá? Então se você fosse por uma pegada desse tipo, eu diminuiria pelo menos esse elemento daqui, tá? Então eu vou tentar vir aqui e diminuir aqui o tamanho dessa fonte e também aqui do tamanho desse countdown como um todo. Por exemplo assim, ele já não rouba tanta atenção, mas ainda assim eu acho que eu iria pra uma pegada aqui sem cor por aqui e a gente pode destacar os nossos títulos aqui com esse mesmo azul que a gente tava usando, tá? Algo nesse sentido aí, aqui daria até pra deixar um pouquinho maior e ele um tamanho assim, um pouquinho mais compacto assim. Poderia ser um countdown desse jeito, daria pra botar um fundo aqui. Claro, não ficou tão marcante, mas não é pra esse elemento ser tão marcante assim. Ele é pra reforçar uma outra ideia, que é o que tá aqui no título. Beleza? Poderia ser algo assim. Claro, também dá pra fazer, ou talvez, algo mais junto assim pra parecer só um elemento. Acho que assim pode ficar interessante também. E aí, claro, vai depender da seção que você tem, da estrutura. Mas, ó, acho que assim já ficou um pouco menos distoante. E aí, me deixa aí nos comentários o que você achou dessa mudança, se você achou significativa, se você já tinha pensado nisso, se você implementa esse tipo de coisa nas suas sessões. Então deixa aqui embaixo que a gente sempre lê os comentários de vocês. E é isso aí, se você gostou dessa dica, deixa seu like, se inscreve aí no nosso canal e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus